Olá minha gente, meu nome é Marina e seja bem vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu desenhei Jurandir. Jurandir tem poder de fogo. Não satisfeita apenas com o poder de fogo, Jurandir criou uma fênix. Coloquei umas gotas de aquarela em cima da fênix pra fingir que são cinzas. Eu tava assistindo tutorial de desenhos na internet e aí pensei como é que ficaria se eu colocasse isso na aquarela. Então eu comecei apenas com o teto. Até porque quando você assiste um tutorial e depois bota em prática o que você aprendeu, o ser fixo é melhor. Tentei ser fiel aonde as luzes estavam. Então eu adicionei duas fontes de luz. Uma fonte de luz amarela que é a do fogo e uma fonte de luz azul que seria da lua talvez ou então refletido em algum lugar. Desconheci bastante o fundo pra dar ênfase às luzes. O desenho eu achei que ficou muito sem graça sem duas fontes de luz, então eu adicionei a segunda que é a azul. Então é isso, espero que tenham gostado. E se eu gostei, se inscreva no canal para próximos vídeos. Até a próxima e fui!